Você passou por mim E isso não se faz Tô sofrendo e não aguento Vem curar meu sofrimento É amor, porque eu sinto por você Só não consigo esconder Tá doendo, tá doendo É amor, foi paixão ao te ver Eu tô pra enlouquecer Sem você eu não aguento É amor, porque eu sinto por você Só não consigo esconder Tá doendo, tá doendo É amor, foi paixão ao te ver Eu tô pra enlouquecer Sem você eu não aguento Forró, um, dois, a potência do sul